Música A artrose do joelho tem se tornado cada vez mais comum. Muitos fatores estão relacionados com seu aparecimento e seu desenvolvimento. Para falar sobre esse tema, conversa comigo hoje no programa Saúde Pra Você, o ortopedista Rogério Batalha. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música